O cara vai fazer Ah, mas não tava com ele, cara Ele é bom, isso aí é Caraca Perdeu? Mete a mão no joelho dele Puxa, pô, no joelho O joelho dele, mete a mão nisso Joga pra cima, pô Puxa com a força, pô Puxa com a força aí Puxa com a força Puxa com a força Puxa com a força Isto aí Ah, eu comei pô Aperta aqui pra frente Pede pra cima É É, chega perto. Ele é uma câmera. Faz mais pegada já, não faz mais pegada não. Faz mais pegada. Ai, que morro. Puxando o braço, puxando o homem. Vai, vai, roda, 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 pô, roda. Não, o contrário disso, o joelho tem aí de baixo, pô. Faz paciência. Faz paciência, faz paciência, faz paciência, faz paciência, faz paciência, faz paciência. Peguei bagulho ali. Peguei bagulho ali. Peguei bagulho ali. Peguei bagulho ali. Não, rapaz, calça. A calça parou aqui. A cabeça dele. Tá acertado? Você não dá com isso, você vai comigo. Aí, tava muito mal, muito mal. A garrafa é na vila, a garrafa é na vila. A garrafa é na vila, a garrafa é na vila. A garrafa é na vila, a garrafa é na vila. A garrafa é na vila, a garrafa é na vila. A garrafa é na vila.